Eles estavam fazendo uma marcação individual, todo jogador nosso ali, no Gabi, no Arrasca, em todos os jogadores eles estavam fazendo marcação individual. Deu uma surpreendida na gente, porque a gente não esperava, né? Demorou um pouquinho pra gente entrar no jogo. A gente tem vários produtos aqui na promoção do Black Friday da Americanas, alguns dão cashback de 20%, 30%, tem Playstation com o FIFA, tô te devendo o FIFA também, né? É verdade. Tem Playstation com o FIFA, tem Xbox, tem Playstation com outros jogos, tem Macbook, tem celular, enfim, telefone, tem vários links aqui, e também no canal de cortes onde a gente vai botar esses links. Então aproveitem, tá? Que, meu irmão, o bagulho é bom, tem... Porra, você compra um Playstation 5, você recebe acho que 20% de cashback, tá legal, né? 4 mil reais, 800 reais de cashback, aí pode fazer o superchat aqui com esses 800 reais. Mentira, não tem limite lá o superchat. Mas, enfim, americanas.com, então os links vão estar aqui na descrição e também vão estar no canal de cortes, tá? Temos também a de Blase, que já já manda uma pizzazinha gostosa pra gente, quando chegar eu vou mostrar pra vocês. O Quer Cojo tá na tela? O Quer Cojo tá na tela? Quem é do Rio, Niterói, pode pedir, cara. É uma pizza que tem, sei lá, 3 quilos de pizza, sendo que a massa fininha, o resto tudo recheia, é boa pra caramba mesmo. E entrega no Rio de Janeiro e Niterói. Então, também tem a loja oficial do Flamengo lá, quer dizer, a loja oficial do Barba no Flamengo, que é a Espaço Rubro Negro, com os produtos que eu escolhi a dentro pra vocês, pra deixar que o tamanho não é o meu, o tamanho vocês escolhem. Importante dizer isso. Mas o link também tá aqui na descrição. Eles estão com entrega pro Rio de Janeiro pro mesmo dia. Cara, essa final teve um fato curioso, né? Porque o Felipe sente, sai, Ayrton Lucas entra, faz a jogada em que o jogador do Atlético Paranaense é expulso, e isso muda todo o jogo. Como é que vocês viram essa final da Libertadores? Você também numa posição diferente, porque nas outras vezes você tava... Dessa, sem muita... Com razão, né? Estando ali, observando mais, né? Não na emoção de estar dentro de campo ali. Olha, eu vi um jogo, assim, bem controlado. Eles estavam fazendo uma marcação individual. Todo jogador nosso ali, no Gabi, no Arrasca, em todos os jogadores, ele tava fazendo marcação individual. Deu uma surpreendida na gente, porque a gente não esperava, né? Demorou um pouquinho pra gente entrar no jogo, até entender como que eles estavam jogando. Só que em determinado momento, o jogador deles é expulso, né? O zagueiro. E aí já é o momento que rompe ali aquela barreira, né? Que eles estavam formando, porque já não dá pra você marcar individual. Você tem que já colocar duas linhas ali atrás, e já fica um jogo completamente diferente. Se eu te falar que a gente jogou super bem, não, não jogamos super bem. Jogamos, conseguimos a vitória, fomos campeões, mas não foi aquele jogo que você fala, meu Deus, era uma final, né? Você tinha que ganhar. Era uma final, lógico. Como também contra o River, não jogamos bem. Não jogamos bem, é verdade. Mas não senti, assim, aquela sensação de que a gente, pô, vai dar ruim, ó, tal. Não, não tinha aquela sensação. A gente tava bem confiante. O finalzinho do jogo ali virou um vai e vem lá, né? Porque a gente atacava e às vezes não conseguia fazer e eles vinham e tal, bola parada. Mas em nenhum momento, assim, eu acho que a gente foi pressionado, assim, ao ponto da gente perder o jogo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então dá essa força. Se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.